C4 na voz, C4 na mira Minha arma é a voz e a disciplina Foda-se o seu herói, meu herói não tá na mídia O fez a mira e nós, eu e o Amiri se esquiva Só queria paz na comunidade TV te aliena, inventa a verdade Favelados são revoltados porque somos acostumados Com reciprocidade, vivenciando só maldade Desde o governo até da nossa sociedade Ninguém é flow que se cheire e ninguém cheira pela metade Carreira não se resume em áudio, minha de fé Numa passageira da Audi, nós dando risada mesmo Sem motivo, cantando um hino que nos resume em frase Isso não é uma fase, tem oportunidade de fazer o berfaça Que com 12 vão pra bandidade, pra com 16 tá com uma arma Pro Kisfield, Polo Griff, tô de jipe em Santa Fé Lá costeira, tô trajado De Missouri, jaca, pode chamar a C4 Nós dá um jeito no jogo e joga pro alto Meta pra nós é comida no prato 10 carnes de pescoço, pussos, cachorro mago falso Os DMC são só os bandidos pagando de pitch na hueca dela Não relo, seja ela, deu nó na sua goela Cê amarelo, nem falo de aquarela Sua mente tá parada, mente para ter parada Tem policia na parada, nem tô sabendo de nada Tem psíria na quebrada, corpo psíria na quebrada Tem policia na quebrada e ninguém sabe de nada, então para Eles olhem da risada, criançada Chora sem entender nada em minha mira Tenho todas minhas metas em minha mira Esses palhaços achando que morte é festa Na mira de alvos, mano Você gosta disso, pareço incrível em cima do palco, mano Você gosta disso, depois desse míssil vai sacando os platos, mano Nem sei por que disso, mas sempre fui isso Pois sou um alvo fácil, mano Deus segue me vigiando Você gosta muito do laozin Mas terrível, fé inabalável No passado, nos botaram algema No presente, sou um alvo fácil Esses vermes, eles estão programados Eles nem escutam mais o que falo Mas sigo firmão na minha correria Pois o tempo é rei, meu Deus, não é falho Eles podem falar o que quiser Falo certo, quem é aqui não é eu Pátria amada, mas que vida ingrata Leva vivo e fala que morreu Mãe, cuidado, protege seu filho Preto, chave, eles querem eu Mãe, cuidado, protege seu filho Preto, chave, eles querem eu Me passa minha mala, quero um preconcete Vadia safada, me paga um boquete Eu sempre vivendo na mira do flash Tu sempre na mira da minha draco Tente alongado, peneira seu peito Cê quer fazer trap, te ensino direito Só quero meu copo, bola outro mesmo Foda-se copo, PM, eu odeio Foda-se bote, eu quebro do meio Fumando do verde, que é da CT Se disputo com tu, ontem pra você Colab da Nike com a CD Só pra completar o novo Sakai V4 reunida é aonde flash Tudo que cê faz, sempre decai Sempre decai Minha peita vilão, com deck e peitão Ela vê o boot, quer leite na boca Mas não tô na calada, eu não tô de touca Amigo de copo, eu não preciso Bolo minha blood, quero que se foda Bolo minha blood, quero que se foda Agora tamo bem Corre fluindo, ninguém no rastro Tentam derrubar, mas não conseguem Certo é certo e quem tiver mais do que deve é nosso alto Puxa em verdade, nunca me abandona Ninja renegado Chave de vila, risque na bandana Tesoura no cante, joga na blunt Forzado, no vale da vila prudente C4 na casa de giro, no jet de jeta Na inveja de apnorte, nasce na sul Joguei na leste, estouramos no norte Burra Sabe que nós tá bem Quem me olhava agora joga Vi pegar na minha reta Do nada disso era assim Gata brota, joga na mira da nota O que já passou não me afeta Vergonha pra mídia na escrita Nós mina na globo e atira Se correu de nós pode pá Morre cansado Sem que abraça candidato Abraça qualquer mentira Sai dessa brisa Se não é mais um que morre enganado Os bico rico passa na favela E mira Enquanto nós passa na estica E xinga Suas vidas só tem ação Assistindo sniper americano Vivemos realidade Marmita no chão E no coco miram cano Vacila um noise Identifica mesmo que no ponto cego Leozinho ZS mesmo cego Passa a visão sem precisar de ego Maior tesouro Tá na mente Também em um livro Menor que tá na mira Faço rap Pra que Ele Eu Livro C4 dispara mais uma monstra Os moleque enjoado que já engatilha Sua prepotência tá visualizada Sai da bota ou então sai da mira Fazendo disso o mais sério possível Enquanto cês acha que é brincadeira Já que minha palavra vale um tiro Eu miro em planos e atiro em barreiras Meus irmão tão preocupado em crescer Sonhando com aquilo que nunca teve Real por fora eu transparecer Garrafa vazia não mata a sede Disparando contra essas mira falsa Muito cuidado com a visão que passa Não precisa fingir que me compreende Pra um bom ouvinte meia pante basta Não plantaram nada e sei com satisfeito Da minha colheita cês não tem metade Até me lembrei daquele ditado Que em semeia vento colhe tempestade Pondo alma e coragem na fala Satisfeito com o caminho que escolhi Fracos acreditam na sorte Fortes acreditam em si C4AB